o olá galera beleza aqui quem fala é olá e estamos aqui para mais um vídeo de terra tech em nossa querida base nosso veículo e aqui vamos ver como que a gente vai fazer esse vídeo aqui eu estava com essa base porém ela tem o seguinte detalhe não tem a fábrica de componentes ainda esse é um dos meus principais objetivos até os últimos vídeos vejamos aqui ó fábrica de componentes a filha da mãe precisa de olhos olhos eu tenho um minério de moda beleza o problema está sendo conseguiu cardos aparentemente é fácil mas eu estou tendo um problema dos infernos para achar ele é porque ele principalmente fica no deserto e não é toda hora quando a sorte de tropa agora esse vermelho aqui cápsula oleosa até que é tranquilo achar ele também o problema mesmo está sendo cardos então ou eu preciso da recicladora é uma peça que ainda não está disponível portanto preciso de novo contra o craft mike aqui ó reciclador mas o reciclador ele precisa de outros dois componentes que é feita pela fábrica de componentes ou seja vou correr atrás do lado em outra em outras palavras né e pra poder continuar vou ter que contra o craft mike até que ele me ensine a utilizar o reciclador certo ou então ele me dê ao menos uma fábrica de componentes um desses dois porque com reciclador eu vou compro bloco de cardos com um bloco assim como esses daqui tal a gente pode reciclar ele solta vários cardos para a gente utilizar aí fica mais tranquila coisa não precisa sair procurando mas por enquanto eu vou ali naquele carinha ali ó ele está ali esperando já vamos dar um oi pra ele vamos ver se tem uma coisa interessante pra gente eu vou aproveitar desviar aqui ó pegar esse aqui esse milhar é interessante às vezes ele faz falta e aí o titânico tânico tânico é mesmo titanique e aí mãe estamos de volta e eu acabo de falar no maldito ele aparece só que é o reciclador galera eu odeio quando fica um bloquinho me sacaneando aqui em baixo fica fazendo esse barulho o outro aqui ó por isso que eu vim deixar espaços vazios no veículo beleza então e que a gente anexa esse dispositivo aqui entenda quando vocês lidam com o reciclador tome cuidado tá tá vendo esse círculo que ele tá fazendo em volta esse círculo é o raio de tração do reciclador se ele pegar uma peça sobrando solta pelo cenário é ele vai pegar e puxá-la detalhe se tiver lá no ímã ele não puxa tá se tiver sendo puxado pelo buraco negro ele também não vai puxar a peça mas se ele pegar a peça boiando perdida ali no cantinho ele vai puxar então cuidado com vocês deixam largado por aí perto dele e outra esse aqui notem ele é gso então ele só vai puxar peças gso ok ele não vai pegar uma peça dessas grandona aqui da geocorp e reciclar agora agora agarrar qualquer bloco gso você pode encontrar soltá-lo perto então esperar para ver quer ver se você jogar bem na boquinha lá ele vai puxar certo mas eu não vou fazer isso eu vou colocar aqui ó no chão quero fazer o teste ao imã tá puxando né clara então fica aqui mesmo e essa função eles me esmigarem qualquer bloco transforma em recursos até mais 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 valeu pelas peças beleza agora temos as peças aqui vou guardá las na inventária vamos até nossa base de novo Opa, tem bloco perdido ali, eu não vi. Mais coisas soltas aqui, eu não gosto muito de deixar essas peças perdidas aqui, esses itens, porque depois galera, se o computador não for muito bom, ele vai sofrer, ele vai sofrer conforme o número de peças que você tem no cenário, vocês vão notar uma queda de FPS significativa, pra mim demorou pra isso acontecer, geralmente me ocorre quando a base está muito grande, por isso que eu fiz essa pequenininha assim, eu não enchi ela muito, pra não ter esse problema aí em vídeo. Agora aqui é o seguinte, eu vou pegar aquele reciclador, cadê, eu acho que já passei direto, olha ele aqui. Vou deixar ele aqui, opa, o cara é assim mesmo, deu ruim. Deu ruim, amigo. E você, peraí, primeiro muda pra base, e você, fica em modo defensivo, você teria dado um jeito nele rapidinho. só que eu gostaria que você não ficasse aproximando da base, valeu. Tem outro zanzano ali, olha. E então, vamos usar o que interessa, eu vou colocar mais um depósito aqui, reciclador já está aqui, e lembram que eu falei que eu precisava de cargos? Pois é, eu tenho ele no inventário, só que ele está em bloco. Só que, detalhe, ele é um bloco GSO. Como ele é um bloco GSO, eu posso chegar aqui, olha. Temos cargos. Temos cargos. brilhando. Agora, lembrando, eu queria um bloco de cargos, vamos lá, vou até mostrar isso aqui pra vocês. A gente precisa fazer a fábrica de componentes, certo? Ela precisa de cargos, é esse aqui, pretinho. Precisa da cápsula de ródios. Ródios. Ródios a gente tem aqui, peraí. É esse aqui, ó. Esse ciano aqui. Certo? Por acaso, eu também tinha dele no inventário, só precisava, não tem problema. E além disso, precisa do cápsula oleosa. Beleza, eu acredito que vai dar pra fazer todos eles, então eu já vou pedir pra que a fábrica construa a fábrica de componentes. Tá lá, ó, ela já ficou alinhada. Ele vai pegar os dois blocos que eu tenho, trabalhar com eles e já colocar pra fazer. Mas ele vai ficar guardando o terceiro, tá? Tem vermelho porque não tem. O que que eu vou fazer? Eu tenho o bloco aqui. Certo? Então, vamos colocá-lo no reciclador e ter o material que a gente precisa. Feito. Aqui está, a nossa fábrica de componentes. Ah, se isso aqui tá começando a ficar meio apertadinho. Vira, bonitinho. Não, não é de cabeça pra baixo. Beleza. Só que aqui, nessa posição que eu coloquei, não é legal vocês deixarem assim, tá? Por quê? O que acontece? Olha o sentido da esteira. Ela tá vindo, ela primeiro vai passar pelo lado vermelho da fábrica, pra depois passar pelo verde. Então, ela vai pegar as peças aqui no verde, puxar tudo pra dentro, craftar o que ela precisa e joga pra fora no vermelho. No caso de uma esteira cheia, isso vai dar trabalho. É legal se vocês conseguirem fazer com que isso aconteça, ó. Passa primeiro pelo verde, pra depois pelo vermelho. Aí não dá trabalho pra peça sair da fábrica. Mas aí quando eu faço isso, eu zoio aqui, nela mesma. Mais precisamente, eu vou fazer isso aqui. Pejama, só tenho esteiras, transportadores. Tem. Beleza. Eu vou pegar aqui, ó. Aí eu tiro alguns daqui. Vou pegar esse depósito, vou tirar dali. Coloca aqui, ó. Então, eu coloco os cães aqui embaixo. Pronto. Agora eu vou colocar um... Uma coisa de tração. Caramba, esqueci o seu nome. Acho que eu tenho um do GSO aqui. Eu vou pegar ele que eu acho ele muito mais eficiente, de longe. Não tem nem comparação. Aí, ó. Pegou todo mundo que tava no chão. Só não pegou mais que acabou o espaço. Agora eu inverto a cesteira aqui, aí deu certinho. Inverte essa aqui, ó. Pronto. Aí a gente volta pro jeito certo. O jeito que a gente tá. Eu vou pegar o quadro dos companheiros, vou colocar aqui. Aí, vira pra cá. Vai. Caramba, tá me trolando. Caramba, tá me trocando. Na mesma posição, malandrade. Deixa assim, ó. Assim já dá pra trabalhar. Aí, eu não vou ficar... Clicando aqui, mandando ele fazer peça por peça. Cara, tá me incomodando aquele maluco ali? Já omitei bala nele. Deixa eu colocar um radar aqui. Fica incomodo demais, você não sabe o que o cara tá fazendo. Beleza. É, tá ficando perto. Então, aqui, ó. Posso chegar. Eu escolho uma peça que eu quero fazer. No caso, eu vou tentar fazer essa daqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu creio que ainda vai faltar um detalhe. Olha só. Ele solicitou dois componentes que só podem ser feitos pela fábrica de componentes. Automaticamente, ele usou a fábrica de componentes pra poder fazer a peça. Tá vendo, ó. Ele vai precisar do... Flubonic... Gribles. É aqui, ó. Então, ele já começou a fazer um desse. Tá utilizando as peças necessárias. Porém, eu não tenho Luxem. Vamos ter que pegar. O que você tem aqui, ó. É esse daí. O Amaraninho. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Você vai dançar, mano. Então, eu vou dar verso. Aqui, ó. Beleza. Ok. é só chegar aqui perto já descarrega a neva pegar o veículo não tá a cara da fps ó delícia beleza agora temos os componentes ele vai querer os dois de novo felizmente a gente tem estoque larga pá aí pra lá acabar debatendo aí tá retirando os dois ficar do jeito que pede aqui cápsulas e qg pronto agora já tem a peça que ele precisa ácido eletrodo tá aqui ó só esperar a peça chegar e temos o componente que a gente queria o que eu fiz foi um componente avançado dongle há uma peça que a gente encaixa aqui no meio da fábrica de componentes para que ela possa fazer peças melhores aí está só encaixar aqui ó e aí a gente só podia fazer simples com esta peça a gente habilita avançada querer vou tirar de novo e ela não pode acessar os avançados quando eu coloco essa peça beleza a gente tem acesso às peças novamente não precisa ficar aqui se matando que a fita numa uma porque o processo solicita sozinho aqui ó que vem deixa eu ver uma pecinha aqui era fora esquerda hora fazemos aviões já em e aí e aí e aí e aí eu tô vendo uma peça aqui que tá em falta ela tem algumas peças que não habilitei ainda por exemplo eu posso pegar um pneuzão eu sei que nem peças avançadas beleza vou desbloquear essa asa aqui porque a gente o sistema nem conhece ela ainda é e ela também não precisa de peças avançadas beleza e agora aqui a gente também tem o seguinte detalhe galera peças g peças de geocorp e aí o buraco é mais embaixo eu posso chegar aqui ó tem a refinaria eu não preciso usar a refinaria porque a gente já tem uma aqui não faz diferença eu posso usar só o fabricador posso escolher o lugar bonitinho eu acho que eu vou colocar ele aqui eu quero ir mais pra cá não tô olhando principalmente as questões da defesa porque a peça é grande ela pode bloquear e aí olha o tamanho da criança infelizmente eu acho que dá pra colocar uma coisa aqui na traseira dá então eu já posso utilizar esse espacinho que ela me deu aí por exemplo eu coloco um escudo aí tá assim que legal fica sem energia a mesma coisa que a gente pode fazer baterias eu venho aqui ó aliás aliás eu acho que eu tenho bateria aqui não não tenho não creio eu venho aqui e peço pra ele ó bateria média vamos lá garoto aí deu um probleminha agora eu preciso de peças peças que eu não tenho ele não requisita porque ele não pode fazer essas peças sozinho também ele precisa da ajuda de um segundo uma segunda fábrica de componentes aí galera que vocês vão gostar de brincar com bases por exemplo eu vou vir aqui ó vou solicitar que ele faça uma segunda fábrica de componentes vou começar a fazer os movimentos aqui trocar algumas coisas de lugar quanto ele tá fazendo ali pra mim já fez vem cá eu vou tirar essa peça daqui vou colocar aqui ó vou deixar essa aqui mais pra lá beleza agora eu tenho duas olha que o filho da mãe ainda não tá solicitando o que ele quer aqui é uma liga titânica liga titânica tá aqui ela basicamente ela quer uma hard energy titanic vamos dar um empurrãozinho vou mandar ele cancelar e vou mandar ele fazer de novo mesmo assim ó ele não foi de acordo não tá faltando alguma coisa que provavelmente a gente não pode fazer mesmo assim eu vou bater a cabeça aqui pegar aqui ó e mandar ele fazer uma liga titânica agora daqui daqui parece que não tá atrapalhando injetor de combustível pode ser isso não não é eu vou mandar fazer um aí um celular de pulso isso parece que a máquina de fotografia tá aqui ó dá pra fazer todos esse aqui hein aonde que deu problema agora acabou rodit acabou rodit não tem problema porque eu sei que eu tenho outro bloco aqui celeste não Haude o aí eu tô vendo que está com os estoques quase cheio então a gente pode começar e esvaziar aos pueblo por exemplo ó Eu vou pedir que ao invés dele desmantar, agora ele faça um bloco de fibra. E ele faz, ele vai puxar a fibra, tá vendo? Aí ele vai refinar. E dá tudo certo. Ah tá, ele requer 4 liga titânica, caraca mulher. Então vamos lá, 1, 2. Olha lá, olha o lance que eu falei galera, ele atolou a esteira, e agora? É moleque, nessas horas a gente tem que saber rebolar. Vamos lá. Eu não tenho mais nenhum stop, não. Eu posso simplesmente pegar um bloquinho aqui, ó. Tira fora. Pronto, a esteira volta a funcionar. Só que ele fez de novo, ó. Tira de novo. Aí galera, tem um carinha que vocês vão gostar de conhecer em momentos como esse. Cadê? Aqui ó. GFO Pacemaker. Encaixa em qualquer canto da esteira aí, ó. Por que que tá atolando aqui? A esteira tá girando rápido, mais rápido do que a recicladora trabalha. Então vocês vêm aqui, coloca câmera lenta. E a esteira começa a trabalhar mais devagar. Olha lá, ó. Bem devagarinho. Isso facilita do que as refinarias de SO possam trabalhar de acordo com a esteira, beleza? Não é todo momento que você precisa disso. Bem como você também pode deixar mais rápido. Agora aqui, eu tô curioso por que que a Liga Titânica não veio pra cá, né? Aquelas belas traquinagens. Vou fazer uma aqui. Vou fazer mais um Hardenet Titanic aqui. Galera, eu descobri o problema aqui, ó. O sentido dessa esteira aqui tá atrapalhando, tá? É isso que tá ferrando o esquema aí. Então foi o seguinte, vou puxar aqui, ó. E vou colocar aqui. Porque aqui a esteira vai permitir trabalhar. Então veio, faça a bateria. E pronto, ela passa a sincronizar com todas as outras. Sempre. Sempre tem um problema. Mas a gente tem que olhar, tem que pensar direitinho. Tem que ver o que que tá acontecendo. Pra resolver o problema na logística. Agora que tá no lugar certo, ele tá fazendo tudo automático. porque eu não preciso mais pedir nada pra ele. Mas a fábrica em si pede coisa pra mim. Cadê o material, Alan? É, moleque. Cadê o material? Não tem. Legal. Vamos ver se eu tenho blocos desse azul. Não, não tem. Esse aqui é azul, mas não é o bloco que vai servir, ok? A gente vai ter que buscar. Esse bloco, qualquer lugar, dá pra achar ele. Não que seja simplesmente fácil, ok? Você vai ver umas manchas azul na pedra. Essas daqui não tem. Vou dar uns tapas no maluco ali, ó. Essas pedras aqui também tem. Opa! Foi mal, maluco. E aí, você vai ficar bem? Não. Por falando nele, ó. Camada titanite. Pronto, já achei o bloco que a gente precisa. Pronto, já achei o bloco que a gente precisa. Pronto, já achei o bloco que a gente precisa. Pronto, já achei o bloco que a gente precisa. Pronto, já achei o bloco que a gente precisa. Olha só, olha aí, tipo, comem. Vamos pegar tudo. Aproveitar que aqui tem mais, ó. Detona. Beleza, vamos embora. O que é 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 o que é. Vamos embora. acho que já tem suficiente pelo menos pra essa espécie e parece que a ser a água uma baguncinha tem umas coisas ali no chão e não é muito o rapaz ficar preso aí mesmo é que legal ficou preso na água vai então vamos sair pronto saiu a primeira já tá aí os blocos que o sistema precisa para continuar a deixa o veículo em paz se eu tombar não é só pegar as peças o que deixa eu ver que peças que eu tenho aqui direitinho o cara fazer outras só tem o aerofólio esquerdo tem o aerofólio leme beleza vou aproveitar a fazer o aerofólio direito se a gente desejar voar ele vai estar aí além disso vou precisar fazer também o pequeno aerofólio ascensor e se falta essa peça aqui ó e vai ficar pronta a bateria de geocorp e se falta essa peça aqui ó e vai ficar pronta a bateria de geocorp beleza construída eu já vou pegar essa bateria e colocar aqui certo eu já vi que a base tá carente de painéis para essa bateria então vou colocar mais um painel aqui ó e vai dar um apoio zinho aí e agora com essa bateria aí eu sinto mais tranquilo para colocar aquela bolha de novo aqui e então estamos precisando de uma aqui na frente também ó que as coisas que estão protegidas vou ficar aqui em baixo aqui em baixo beleza vamos pôr os nossos canhões e o legal ó que com a bateria aí a gente pode chegar aqui ó vamos colocar coisas em cima dela e também quero fazer o nosso aerofólio ascensor e também quero fazer o nosso aerofólio ascensor fazendo uma fazendo outra por exemplo eu quero uma âncora rotativa parece que é simples fazer então pode deixar sendo fazendo aí e é isso galera esse vídeo ele acabou muito centrado nesse negócio de base reciclador cara aqui ó a nossa peça recicladora ea fábrica de componentes e a principal ea e a a e e e e e e Bom galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui A gente vai ficando até o próximo episódio de Terratec, beleza? Por enquanto é isso galera, é nóis Falou É isso aí, fui!